Olá, meus amigos, como estão? Espero que bem. Portanto, antes de ir direto ao assunto de hoje, tenho que vos dizer que a câmera está aqui com um problema qualquer que eu ainda não consegui resolver. Está aqui a dar-lhe um slick. Mas pronto, é só para vocês ficarem avisados e não comentarem isso. Eu tentei resolver, mas não sei o que é que se passa. De qualquer das formas, hoje temos um tema um bocadinho mais ligeiro para aliviar as tensões e as preocupações da malta. Esta situação aconteceu ao longo desta semana. Aliás, aconteceu esta semana, mais especificamente no dia 20. No entanto, foi um bocado abafada por tudo aquilo que se tem passado nos últimos dias. Hoje vamos estar aqui para falar sobre um deputado português, mais concretamente de seu nome, André Pinotes Batista, que foi essencialmente ao Twitter fazer uma intervenção no tweet dos Cloud9. Portanto, imediatamente o Twitter português ficou ao rubro por descobrir que existe um deputado na Assembleia, na atual legislatura, que é fã de esportes. Portanto, André Pinotes Batista interveio num tweet dos Cloud9 sobre o despedimento de LES, o coach dos Cloud9 de League of Legends, e veio basicamente a público, André Pinotes, dizer que nos seus 11 trabalhos, LES tinha basicamente durado uma média de 77 dias. Durante os seus 11 trabalhos em equipas diferentes, LES durou 77 dias. Pronto, o que é pouco mais de 2 meses, 2 meses e meio. Como tal, nos Cloud9 ele durou 78 dias, e basicamente o André Pinotes Batista fez aqui uma piada a dizer que são 24 horas above average, ou seja, 24 horas acima da média, o que foi meio engraçado. A malta retweetou, comentou, houve muito pessoal estrangeiro também que foi lá bater palmas por um deputado português do Estado português de estar a intervir numa questão de esportes. Eu próprio achei muita graça a isto, apesar de não ser seguidor, obviamente, da LCS. Já, antigamente seguia muito, hoje em dia já não vejo muito. No entanto, foi engraçado, achei giro esta intervenção do nosso deputado e como é lógico, o nosso Twitter português ficou ao rubro com esta situação. Foram lá várias pessoas a comentar, inclusive é um dos nossos coaches portugueses que está em várias organizações, na LSE, etc. Foi lá comentar, deputado em Portugal que segue videojogos, banger. Ao que André Pinotes Batista respondeu, get your facts straight, sou deputado apenas há 6 anos, os videojogos online já vêm desde os tempos do técnico, forged in Ultima Online. Pronto, significa que é uma pessoa que joga há bastante tempo. Este tweet, por acaso, eu acho que o phrasing deste tweet não foi o melhor, foi um bocado interpretado como arrogância, mas eu o vi como brincadeira, basicamente, e achei engraçado. Pronto, André Pinotes Batista é basicamente uma exceção no nosso Parlamento e espero que ele, durante esta legislatura, tenha intervenções para chamar a atenção para o panorama dos esportes portugueses e também para a melhoria das condições para jogadores portugueses de esportes, não só de League of Legends, mas de outro tipo de jogos também. É importante termos uma pessoa que acompanha este panorama no Parlamento, também para defender os nossos interesses, portanto, ainda por cima, pertencente ao partido que tem neste momento a maioria absoluta, acho que é bastante importante o papel de André Pinotes Batista, não lhe querendo pôr uma responsabilidade em cima à crescida, acho que, dada a ligação que ele tem aos videojogos, acho importante que ele também traga estes assuntos para a Assembleia. Portanto, obviamente, essa é a minha ideia, é aquilo que eu proponho a André Pinotes Batista, depois de ver este tweet engraçado, claramente. A malta, obviamente, vibrou muito com isto, muito pessoal a vir cá comentar, pessoal a pôr aqueles memes portugueses do Holy shit, is there a motherfucking Portugal reference? E depois mete aí, tipo, o Fernando Mendes, o Quim Barreiros, o bacalhau, os pastéis de nata, pá, aquelas cenas típicas. Houve muita malta estrangeira também que veio comentar este assunto, a dar os parabéns por haver um deputado no Parlamento português, pronto, participar ativamente numa cinta de esportes, ou num tweet sobre esportes, acharam todos muita graça, até porque isto não deve ser uma coisa muito comum, e pronto, e é isto. Pá, muito giro, sim senhor, grande props a este senhor, e esperemos ver intervenções sobre esportes no Parlamento em breve, ok? Obrigado por verem o vídeo de hoje, malta, foi um vídeo mais curtinho, mas não há temas, verdadeiramente está tudo a ser um bocado abafado por aquilo que se está a passar, mas pronto, vamos continuar aí, a chilar, ok? Obrigado por verem o vídeo de hoje, malta, espero que tenham gostado, se gostarem deixem um like, sigam-me nas redes sociais, estão todas em baixo na descrição, e por último subscrevam o canal, que é de facto o melhor que me podem fazer. Mais uma vez obrigado por verem, malta, vejo-vos no próximo, grande abraço, tchau, tchau.